Olá a todos, bem-vindos, muito obrigado a todos vocês aí inscritos, não inscritos, todos vocês aí que são esses colaboradores do canal aí, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado muito aí o canal. Então olha só, eu tô com essa e-fry aqui, aí é um segundo vídeo que eu faço sobre esse aparelho né, a primeira eu fiz aí ela tinha queimado né, o parar do motor aí do ventilador, aí consegui recuperar ele, aí eu fiz o vídeo aí, agora essa aqui ela não tá funcionando nada, olha aqui tá ligado aqui na extensão ó, mas ó, a gente vê que o time tá trabalhando e aqui a gente pode escolher aqui a temperatura né, nada acontece ó, não acende nem o LED aí, então ela tá parado, não funcionando nada, até porque se eu tivesse funcionando ele tava ouvindo o barulho do ventilador né, então aí como eu mostrei no outro vídeo que eu fiz sobre a e-fryer que a gente conseguiu reparar, eu até mencionei que essa esse fusível térmico deles protetor fica no lugar difícil acesso, tem que desmontar muita coisa para ter acesso a ele né, se não me falha a memória parece que ele fica nessa região por aqui ó, tá certo perto aí da resistência né, então não vou mostrar passo a passo né, porque é complicadinho para abrir isso aí, depois na hora que tiver acesso lá e conferir se realmente é o zipterco né, talvez pode ser um cabo rompido também, alguma coisa assim né, tomada não sei, a gente vai olhar, aí eu compartilho com vocês, ok? Olha só o tanto de coisa que eu tirei aqui ó, pensei que esse fusível poderia tá aqui ó, esqueci aonde que ele fica localizado, não é aqui, aqui tá só o sensor de temperatura, tá na parte de cima, aí, eu tive que tirar essa tampa aqui, com maior medo de que a gente tá aqui ó, vamos quebrar ó, tudo com garra de pressão, olha aí ó, primeiro tirei essa daqui, essa inox né, também, aí descobri que tem quatro parafusos aqui de baixo ó, dois aqui ó, dois aqui ó, dois aqui ó, vamos terminar de abrir né, pra gente ver aí, aonde tá esse fusível, ok? e talvez você deve estar perguntando por que tirar essa tampa aí, olha só, mesmo tirando isso aqui, ainda não tem acesso aí, tá vendo, tem aqui ó, ainda, que tava coberto por essa tampa aqui ó, 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 esses parafusinhos aqui ó, tá vendo, aqui, aqui um, aqui outro, olha só, aqui tem outro, então tem que tirar esse parafusinho aqui ó, tem acesso ao fusível, que parece que tá por aqui ó, debaixo dessa tampa aqui ó, vai aonde tá o dito cujo ó, aqui, eu acho bastante complicado viu, é só refrar para poder reparar quando ela queima esse fusível protetor, vou abrir ele aqui para a gente ver ó, tirar essa porca aqui né, olha, vou tirar essa porca aqui, não tem acesso a ele aqui ó, quer dizer, acesso a gente já tem, eu vou só tirar essa porca e tirar espaguete dele e medir ele, cortei ele aqui, é o vermelho e o azul, tá vendo, cortei os fios aqui ó, ele tá aqui, eu já pus aqui o teste aqui no jeito, pode ver ó, medir nada, beleza, aqui do teste tá, continuidade, beleza ó, tá certo, ó, fiz o tiro, então ele tá abertinho o fusível, ó, 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 aí aqui ele era para tá conduzindo, né, então aí agora é só comprar outro fusível, colocar aqui né, e talvez, não sei qual razão que queimou, e olhar se tem alguma coisa em curta aí, deve ser 10 amperes, deixa eu ver aqui, então ele é 16 amperes, né, 250 volts, 172 graus, ok, ok, agora é um outro fusível desse, colocar aí né, a gente vê como é que vai ficar, ok, ó, nós de volta, através aí, esse fusível aqui ó, eu não consegui achar ele aqui com 16 amperes, achei esse aqui de 15, 16 amperes, ok, mas com respeito a temperatura, tensão é a mesma, esse aqui é 250 volts, 172 graus, esse aqui também é 250 volts, 172 graus, eu comprei dois para ficar, um é de reserva né, é, depois a gente usa ele aí, então olha só, eu vou tentar encaixar ele aqui ó, eu não tenho esses terminais aqui, eu vou fazer, eu vou descascar esse fio aqui, enrolar bem enroladinho aqui, prender né, bem preso aí, de forma que ele não dá mau contato né, tá certo, aqui é o seguinte, olha, essa iFry, ela é 1400 watts, tá localizando aqui não, bem em cima ali ó, ok, aqui abaixo do 127 volts, tá ali ó, 1400 graus, tá, difícil aqui né, localiza meu filho, deu para ver né, de baixo 127 volts lá ó, 1400 watts, então se eu dividir 1400 watts por que a tensão da rede ali, 127, vamos ver o que que dá, 1000, a calculadora tá quebradinho, achei ela aí, aqui, a pilha aqui tá mal contato, de vez em quando ela apaga, mas dá para fazer ó, 1400 watts dividido pela tensão da rede, que é 127 volts, aí nós temos igual a, olha lá, 11 ampere, deu para ver né, apagou, mas é 11 ampere, então nós temos aqui, é, ainda 4 ampere aí, de, de, de gruja ainda né, ou sobrando aí, tá certo, então a gente vai colocar ele aqui, e montar bichinho né, eu não tenho esses terminais aqui, então vou descascar o fio, enrolar bem enroladinho aqui, dobrar, ó, gente que não fica com mau contato, o que que eu vou fazer, ao invés de descascar o fio, eu vou cortar aqui a perna do, 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 fusível né, bem rente aqui, que ao invés de enrolar o fio, eu vou enrolar a perna aqui ó, no outro, ok, acho que vai ficar mais, mais, mais belezinha aí né, ok, só um pause aí, então aqui eu usei dois alicates né, esse alicate de bico, esse alicate comum aqui ó, para proteger bem a parte de cá, para essa, essa perninha desse fusível não, não danificar aqui no contato com, com o fusível lá dentro né, igual essa daqui por exemplo, tá vendo, ele tem um isolamento aqui ó, então se ele não tomar cuidado, a gente pode, é, dar um mau contato, soltar lá dentro, a gente perde o fusível, por isso que eu usei aqui ó, então beleza aí ó, e como é que ficou a emenda aí ó, bem apertadinha né, e aí eu vou, vou, chego o espaguete aqui, vamos ver se fecha, beleza, olha aí, fechou, ok, ok, prontinho aí, agora é só a gente colocar no lugar lá e resolver aí, então aqui já montei aqui, fazendo as ventoinha né, fica um por dentro do ar e essa externa aqui, aí agora tá aqui a ponta do, dos fios né, ó, do fusível termo, vou emendar aqui um no azul e outro no vermelho ali ó, isolar para a gente terminar de fechar, pronto, aqui eu já, resolvi as pontas do fio aqui com isolante mesmo, tá certo, e já coloquei a resistência no lugar, tá certo, aqui ela, ventoinha tá rodando livrinha aí ó, ok, como eu falei, tem uma interna lá e tem essa externa aqui ó, então agora vamos terminar, ver se ele termine de fechar, que é o seguinte, é, esse time dele tá com problema, reparei com esse problema aqui ó, né, não escuta, ele trabalhando, então tá parado, um problema né, eu vou ter que ver se repara esse time, ou comprar outro, aqui é o seguinte, eu até tirei aqui a tampinha dele, eu joguei o antirrubo aqui, tá certo, ó, aqui dentro aqui, ele até trabalhou um pouquinho, mas depois, é, nem ficar folgado, a mola soltou lá dentro, olha aí a mola aí ó, eu acho que eu não consigo encaixar isso mais não, muito, muita pressão ela, depois me encaixar esse engrenaizinho a todo lugar aqui ó, vai ser muito complicado, olha só, tá certo, tem um carro de engrenaizinho aí, tem um balanço dele aqui ó, isso é igual um relógio, aqui, quer dizer, loja a corda de antigamente né, dava corda aí pra trabalhar, então vou ter que ver se eu consigo um outro time aí, ok? Então, pedi o time aqui, pra ir pela internet né, esse aqui estragou, ele é 15A, mas esse aqui é 16A, ok? Então, nós vamos colocar ele no lugar aí, só pra gente ter uma ideia quando ele tá funcionando, eu vou dar um toquinho aqui ó, ó, o barulho aí, quem lembra daqueles relógios né, antigamente, aqueles despertadores de mesa, aqueles relógios até mesmo de pulso, que tinha que dar corda ali né, aí eu, a gente escutava o trabalho do relógio, é interessante, é a mesma coisa aqui né, ele é 30 minutos igual o outro ali, então a gente escolhe o tempo aqui, beleza, então a gente vai colocar no lugar ali ó, tá certo, então a gente vai tentar fechar essa panela, pra gente ver o resultado, só tô com um problema aqui, esse aqui veio com 3 cm de altura o eixo, é um eixo longo, olha lá, e esse aqui, ele é, ele é 1,7, mais ou menos, olha lá, olha, 1,7, o que que eu vou fazer? vou cortar um pedacinho desse aqui, vou deixar aqui, só, talvez a metade dessa fenda né, não sei, ela tem aqui, ela tem mais de 1 cm a fenda, tem 1,2, por aí ó, então vou deixar isso aqui ó, vou cortar, vou cortar aqui né, vou deixar ela mais ou menos com 1 cm, que é essa fenda, pra ficar diminuindo o eixo aí, porque esse aqui é ele é o eixo longo, que ali é o eixo curto, pronto, usei aqui as mirilhadeiras né, se eu não tivesse que usar a serra né, falei, cortei aqui mais ou menos, e deixei aqui com mais ou menos 1 cm, ok? pouquinho a diferença aí, do outro, da fenda do outro né, agora eu vou tentar encaixar no lugar né, vou tentar resolver isso, aqui não teve aonde ocorrer, eu tive que arrancar esse suportezinho daqui ó, muito jeitinho né, pegar as mirilhadeiras e dar um corte aqui ó, tá certo? por quê? Porque esse botão ficou muito alto, mesmo eu cortando um pedaço nele, ficou nessa altura assim ó, aqui então ele fica mais ou menos assim, só pra ter uma ideia, ele ficou assim, viu? ó, ficou bem alto, então eu tive que cortar mais um pedacinho nele daqui, e aumentar a fenda dele, tá certo? Tá aí embaixo, pra isso eu precisei de arrancar esse suporte aqui ó, agora eu vou colocar ele no lugar, e tentar montar, pronto, depois de um tempinho bom aí, fechando né, só, sai fray, terminei de fechar ela, só dar uma ligadinha aqui, só pra gente ver, não posso deixar muito tempo, tentando agambiar aqui no fio fina né, só pra gente testar mesmo, pronto, já funcionou, aí, reloginho, o time tá trabalhando aí bonitinho né, tá aquecendo bem, bastante aqui, ventilador funcionando, bem lentinho aí ó, lentinho que eu falo assim, sem barulho né, ó, Beleza aí, e, então vou desligar aqui, como eu falei, o fio aqui é fino, só pra testar mesmo, beleza, então é isso, desligar aqui o manual mesmo, prontinho né, eu quero agradecer a todos vocês aí, né, por estar assistindo aí o vídeo né, colaborando aí com o canal, muito obrigado, e até um próximo vídeo aí, se nosso pai se deixar, só lembrando aqui, troquei mesmo o fusível térmico né, e o time aí, como eu mostrei aí né, estragou né, não teve como, recuperar o tipo de trocar, trocar por outro aí, novinho né, obrigado a todos vocês, até um próximo vídeo, se nosso Pai Celestial assim nos permitir, obrigado a todos. e aí,